Numa ação rápida e eficiente, a Polícia Militar de Xinguara, no sudeste do Pará, frustrou a ação de criminosos que tentavam assaltar a agência do Banco Bradesco da cidade. Veja a reação do bandido que estava no interior da agência quando percebeu que estava cercado e que o plano havia dado errado. Observe que o assaltante tira uma arma da cintura e decide se entregar. O bandido fazia parte de um bando de cinco criminosos que planejavam levar o dinheiro do cofre da agência usando o próprio gerente para não levantar suspeita. Esse tipo de crime é conhecido como sapatinho. Como explicou o comandante da operação ao repórter Black Silva. A modalidade utilizada pelas esquadrilhas como sapatinho. Pega os familiares do gerente, em troca o gerente vem à agência entregar o dinheiro para eles. Após monitorarem a rotina das vítimas, os criminosos sequestraram o gerente e a família dele na noite anterior e os levaram para uma localidade na zona rural conhecida como André, que fica às margens da BR-155, entre os municípios de Xinguara e Sapucaia. E pela manhã, um dos integrantes da quadrilha levou o gerente até a agência para abrir o cofre sem levantar nenhuma suspeita. Por estar acompanhado do gerente, os seguranças do banco não perceberam que se tratava de uma ação criminosa e foram rendidos pelo assaltante. Mas a polícia já havia sido informada. Bem, o nosso serviço de inteligência agiu rapidamente com informações de vizinhos, de populares, familiares e funcionários da agência. Essas informações foram se cruzando e chegamos a esse determinador comum aqui com sucesso da operação. Após cercarem o banco, os policiais iniciaram as negociações e quando se viu encurralado, o bandido decidiu se entregar. A partir daí, a polícia militar começou a fazer a negociação com esse suspeito que se montava com três reféns dentro da agência e graças a Deus foi concretizado a ação com a liberação de reféns e foi mantida a integridade do suspeito que se entregou sem maiores problemas. Com o criminoso, foi apreendida uma bolsa onde estavam cinco armas de fogo. Duas delas haviam sido tomadas dos seguranças do banco logo pela manhã. Ele tinha um revólver 38 de sua propriedade e dentro da mochila tinha mais quatro armamentos de pistolas e 38. Segundo a polícia civil, o bandido preso já tem ficha criminal e estava na condição de foragido da justiça. Quando souberam que o comparsa havia sido preso, os demais bandidos fugiram e abandonaram a esposa e as filhas do gerente numa localidade às margens da BR-155. Legenda Adriana Zanotto